Mulher cai dentro do anel de cimento. É o nome do primeiro vídeo. Ai, que fuleirão, esse moção. Andou a botar um pau no meio, não sei da hora. Olha, isso é pitaco que o povo diga botar um pau no meio. Aí é só os engenheiros, engenheiro resolvido vão resolver o problema. Ainda bem, veja aí no canto do vídeo que chegou a dona Zévinha, a engenheira mestra. É igual o povo quando tem confusão, aí chega lá querendo resolver. Ela não sabe nem pra onde vai e já entrou no embalo. Olha, olha, chama, chama. Ô, ô! Tá vendo aí? Quando tiver um acidente, muita gente reunida, uma briga, uma confusão, passa como dona Zévinha. Pra resolver a bronca, se jogue de corpo e alma. Nem que você entre pelo cano. Pense. Ok, se não tivesse essa narração, não tivesse essa risada, não tivesse esse logo, o vídeo seria muito bom. Mas a queda em si foi bonita, né? Foi bonita. Próximo vídeo, ensinando a pegar onda dentro de casa, só tem quatro visualizações em toda a eficiência a mente. Foi! Meus, um milhão e três, seiscentos de grudas. Pai, vai, tu surfa. Faz aí um dos... De surf. Agora vai. Primeiramente, você deita na prancha, sem craude, sem nada. Beleza. Gostei do cabelo, velho. Masão, tá lisão. Ô, garapa. Bem lisão, sem craude. Olhou pro lado, olhou pro outro, aí vem a boa. Opa! Já se prepara. Vai! Tudo bem, aí. Vou deixar a minha, 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 minha. Subiu. Ô, garapa, pivete. Dá uma batida toda aqui, ó. Opa! Boa! Boa! Caralho! Olha, mano. Tá surfando, né? Acabou. Acabou. Foi realmente um grande surf, né? Um grande surf. Parabéns, parabéns. Próximo vídeo se chama ApaixonadaNãoSalvo.com.br Nossa, esse vídeo é muito antigo, mano. É o 2010, mano. Só que é 2010, eu lembro. Três, dois, um, foi. Anna, how old are you? Four. You're four years old? Yes. And why are you crying? Because I like I like a teacher. His name is You like him? Yes. And then why are you crying? Because I don't want him to go away. I don't want to go. You don't want to go and leave him? Yes. I don't want to go away. Well, we are going to move to Japan. Well, I really wanted to come with me to Japan. But then his mom would be sad. She wouldn't have her baby Stephen anymore. And I'm sure he loves you too, Hannah. And he loves me. Ah, tadinha. And you're going to find lots of other boys to love you. Okay? I only like Stephen. I know, sweetheart. Tadinha, man. Olha isso. Olha esse final. Roteiro. Cid. Twitter. Não salvo. Edição. Medeire. O Medeire do Galo Frito que editou pra mim. Twitter. Galo Frito. Olha só. 2010, né? Outra internet. Outra época. Meu Deus do céu. O que é isso? O Dorminhoco. O que é isso? Caralho, Cleber. Tá babando, filha da puta. Opa, oi, 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 Cleber. Caralho, Cleber. Que isso, Cleber. Que nojo, Cleber. Próximo vídeo. É um clássico. Peixe humano. Peixe humano. 3, 2, 1. Foi. É curtinho. Olha o peixinho. Olha o peixinho. Eu queria ter essa habilidade de conseguir fazer isso. Acho que eu nunca vou conseguir fazer isso. O cara é bom, né? Olha o caralho. Eu lembro de quando isso foi postado. Caralho, 2011. Os caras estão revivendo os vídeos do nosso. Vamos botar de novo. Olha o peixinho. Olha o peixinho. Olha o peixinho. Deve ser, né? Deve ser, né? E o rato, né? E o rato, né? Eu cair, né? Eu cair, né? Eu cair, mas eu levanto, né? Isso aí é pros invejosos, né? Se esboça aí, ó. Não joga a vorte que é água, porque não é pó de, né? Aqui é água pra você, né? Os pau no cu, né? Não vai ter dinheiro, né? É o FNX. Tô meio fora, né? As meninas ali, ó. As meninas ali, ó. Eu vou nem falar alto, né? Parece que as meninas ali tá de olho, né? Isso aí é louco, né? Cheguei assim. Dei ideia, pá. A menina falou que eu era um merda, que eu sou era tudo aquilo, pá. Saí embora chorando, né? Tô aqui, né? Com o Demar, né? Sentei no ônibus aqui, mijei ali, mijei no meu tênis. Tô fedendo a mijo, né? Caralho, quantos né uma pessoa consegue falar pro segundo? Tô ficando nervoso, mano. FNX, japonês gostoso. Aí eu peguei, subi aqui, cai. Tô todo sujo, né? Machucado aqui, né? Tô todo. Tô básico, né? O rato, tá atacando ele, o rato. Que porra, tem um rato atacando ele? Vou botar a cabeça, né? Ficar triste não pode, né? Sou pobre, né? Tenho 10 contas, né? Não posso comprar meu corote, né? Hoje eu não vou passar frio não, né? Você é louco, né? Me esconder das polícia, né? Polícia, né? Que eu me cobrar, né? Você é louco, né? Tô todo torto aqui, né? Meu Deus do céu. Eu não vou aí não, né? Eu não vou pro cemitério, né? Que eu tô loucão, né? Mijar nos túmulos lá, né? Ficar território, né? Cobrar os espíritos lá, né? Que os três manam lá, né? Que me cobrou na rua, né? Morreu, tá ligado, né? Vou mijar no túmulo dele, né? Que? Filma minha bunda, né? Não, 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 não. Não, isso não vai filmar aqui, não. Isso é aquela live família? Caralho, eu nunca vi alguém falar tanto né por segundo quadrado, chat.